Oi gente, começando mais um vídeo e nós já estamos aqui na Finlândia. Se você não assistiu o início dessa viagem, volta lá porque nós temos toda a viagem até chegar aqui. E nós estamos na casa do meu sogro por uma noite, nós chegamos hoje quarta-feira e agora já são nove da noite e a Olivia acabou de acordar, ela chegou bem cansada, ela não dormiu a viagem toda, mas estava super feliz, sorridente. E uma coisa que é diferente, já começando a mostrar pra vocês os detalhes aqui da Finlândia, são as portas, olha isso. Quando você abre a porta, tem mais outra porta. Olha isso. Mas aqui tem duas portas, porque o frio é muito forte aqui na Finlândia, então pra proteger. A Olivia tá ali de fora com o papai. Gente, tá muito calor aqui, graças a Deus nós viemos dessa vez no calor, porque da outra vez a gente veio no inverno e eu não gostei, lembram? Quem assistiu os vídeos do casamento do meu sogro? E agora olha que coisa mais linda, tudo verde, maravilhoso. E olha que coisa mais linda, aqui muita natureza. Nove horas da noite, o sol ainda não se pôs. Olha essas árvores, que coisa mais linda. E o meu sogro falou que aqui tem esquilos que ficam nessas árvores. Cadê a Bubu? Princesa, você tá na Finlândia? Que coisa linda, mamãe! Gente, olha isso. O meu sogro, ele dorme ali, do lado de fora, quando tá calor. Bom dia, pessoal! Bom dia! Agora já são nove da manhã. O Micos foi no hospital com o pai dele. Por quê? Ele nadou em um lago lá na Holanda, que deu muita alergia nele. Gente, o corpo do Micos, vocês não têm ideia da situação que tá. Tipo queimaduras. E aí ele tava tomando remédio anti-alérgico, passando pulmada. Mas hoje o pai dele decidiu levar ele no médico, porque ele tá muito mal. Ele não tá sentindo nada, mas tá coçando muito. E assim, a pele dele tá muito estranha. E eu, mas a Olivia, a gente tá aqui. Ela acabou de mamar, tive que acordar ela mais cedo hoje. Porque meu sogro quer ir pra casa de verão mais cedo. Porque são quatro horas de viagem. Eu tô aqui preparando as malas, arrumando tudo pra gente ficar prontas. Quando meu sogro chegar, a gente vai. Então é isso. Eu vou mantendo vocês informados. Vou gravando tudo pelo caminho. E o dia aqui tá muito bonito. Tá bem calor. Hoje amanheceu muito quente já. Deixei ela só de bermudinha e body. Sem nada, sem meinha. Porque eu não gosto de desconforto pra bebê de jeito nenhum. Eu gosto que ela se sinta bem confortável. Ela tá ainda acordando. Eu dei mamadeira pra ela. Tudo bem. Você ainda não deu um sorrisão pra mamãe. Cadê o sorrisão da mamãe? Cadê o sorrisão? E gente, lá nessa casa de praia, é assim, primitivo, dizendo micos. Lá não tem eletricidade. E eu tô assim, muito curiosa. E eu quero saber se eu vou conseguir ficar lá com a Olivia desse jeito. A gente vai ter que tomar banho de balde. E assim, minha infância foi mais ou menos assim. Mas já tem muitos anos que eu não faço isso, né? Então, por um lado, eu acho que é bom. Porque a gente aprecia mais as coisas que a gente tem. Mas, por outro, ainda é difícil. Eu vou ter que ficar sem secar cabelo. E é uma coisa que eu tenho, assim, uma mania que eu tenho a vida toda. Desde os meus 17 anos que eu seco cabelo quase todo dia. Então, hoje, olha. Já lavei o cabelo. Já deixei secar naturalmente. E foi ótimo que eu cortei o cabelo antes de vir pra essa viagem. Porque aí, quando ele tá curto, ele seca e fica legal. Eu gosto dele, assim, bagunçadinho. Mas é isso. Daqui a pouco o Mico chega e a gente vai. Tem alguém cansada. Não gostou que a mamãe acordasse ela. Tá pensativa. Ela ainda não sorriu muito hoje, não. Olha isso, gente. Paradinha. Princesa. O que é que você tá pensando? O que é que você tá pensando, meu amor? Conta pra mamãe. Oi, princesa. Acordou? Tá toda confusa, tadinha. Mais linda, mais linda. Vamos trocar a prontinha. Eu não aguento, não, mamãe. Olha essa cadeira. Oh, meu Deus. A cadeira tá grande. Aí o vovô colocou essa almofada aqui pra ela encostar. Olha isso, que coisa fofa. Mamãe não aguenta esse neném mais lindo desse mundo. Chegamos. Chegamos. Olivia está terminada com o viajamento. Olivia super cansada. Gente, aquele ditado. O que é que você faria se tivesse perdido numa ilha deserta? Nós estamos literalmente numa ilha. Nós vamos pegar o barco agora e passar pro outro lado. Olha, a vida. Eu estou muito feliz que você esteja aqui. Olivia molhando os pezinhos. O Micos vai com o meu sogro levar as malas, deixar do outro lado. E enquanto isso, nós ficamos aqui. Olivia está brincando com terra. Não é, filha? A gente vai ficar aqui esperando. E já estamos no barco! Olivia vai aqui mesmo. Ops! Ai, ai, ai! Socorro! Meu Deus! Gente do céu! Olivia, primeira vez de barco. Quer ficar sentada, gente. Uau! So beautiful! Vamos para a ilha deserta! Uau! Eu estava aqui brincando com o Micos. Eu falei, Micos, eu estou achando que você me trouxe para uma ilha deserta para me deixar aqui. Mas é brincadeira. Nós viemos a família toda. Gente, o sonho do Micos se tornou realidade. Ele sempre sonhou em voltar aqui onde ele passou a infância dele com a esposa e a filha. Tcharam! Sonho realizado! Sonho! 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 Can I go now? Sonho! Uh... Let me help you with this, ok? Uhum! Estamos numa ilha deserta, pessoal! O Micos, a primeira coisa que ele fez foi pegar a vara de pescar. E ele falou, já vou providenciar um peixe, que eu sou um pescador. Olivia, vocês estão vendo, está amando a casa na ilha deserta. E aqui tem uma bebê linda. Aqui fica a cozinha. Tem armários aqui. Fogão. O gás fica aqui. E esse aqui eu acho que é o gás da geladeira. Essa é a geladeira. Uma mini geladeira. Aqui é a sala de jantar. Tem uma cadeira de balanço. Bem legal. Oi, pescador! E aqui fica o quarto. Tem cama à vontade. Essa cama aqui ela aumenta. E aqui tem lareira. Aqui fora tem essa mesa churrasqueira. E uma coisa legal é que aqui você faz xixi ao ar livre. Melhor coisa, né gente? Fala sério. Aqui nós vamos ficar alguns dias. Comparando, vamos pensar aqui. Fala se tem vídeo GameANuz por hoje. Contra, sabemos depois. Comparando, é assim que foundÊs em casa. Comparando, é gente que pegou sua boa accounting. E tipo aqui nessa esposa. Comparando e esque 바ily. E mesmo. Mico está providenciando o jantar Agora são sete e meia da noite O Mico está pescando Meu sogro e a esposa dele estão nadando Na água gelada depois de sair da sauna Jesus amado E eu estou aqui numa cadeira de balanço Olivia está dormindo já tem muito tempo Ela estava muito cansada E no mais é isso Nosso primeiro dia aqui na ilha Está sendo bem gostoso Nosso primeiro jantar aqui na ilha Vamos terminar Sosagas Estas são vegetais E estas são carne E potatos E olivia quer a sua carne Marido pescador é outro nível 10 horas da noite O Mico está pescando E aí ele me chamou para ver o peixão Que ele pegou Show the fish baby Uau You can see on this camera Yeah Bom dia vida Bom dia Did you sleep well? Yes Estamos tendo um breakfast agora Um café da manhã Finlandês Hey Show this bread Esse pãozinho Dentro dele tem arroz Ele é uma delícia Agora o Mico colocou manteiga em cima Não dá pra ver Eu já comi o meu Temos pãezinhos assim E esse pão Finlandês E aqui tem tomate Pepino Frutas Leite Café E esse é o queijo O Mico acha que não é tão gostoso Igual o queijo da Holanda Moorhead Oi Moorhead Olivia está lá fora Com a esposa do meu sogro Acordar numa ilha não tem preço Gente o ar daqui é assim Inexplicável Acordar no meio das árvores Olhar pra esse tanto de água em volta Nós estamos indo agora Na cidade Visitar a avó do Mico E olha essa princesa Já está de colete Ei linda Eee Eee Agora são meio dia Nós estamos indo na cidade Visitar a avó do Mico A Olivia está bem cansada Ela está resmungando Porque ela geralmente dorme nesse horário Josefina pendurada Olivia super cansada Ela não está de bom humor Quer dormir Mas não consegue Estamos chegando aqui Aonde a avó do Mico mora E ela mora em um lugar Para idosos Então é um lugar Onde eles recebem cuidados 24 horas Ela está lá E aí 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 No não tem um pico naquela coisa eu não tenho nada eu não tenho nada eu não tenho nada é isso que eu tenho nada eu não tenho nada nós estamos aqui com a Bisa foi bem lindo e emocionante ver ela está super feliz de ver a Olivia e ela mora nesse lugar que é só para idosos e aí o pai do Mico estava me contando que o dinheiro da pensão dela vai tudo para esse lugar, então a pensão dela cobre tudo, alimentação cuidados, a gente está carregando todas as baterias, telefones câmera, tudo depois a gente vai procurar um lugar para comer porque já são 2h35 da tarde Olivia está tentando chupar melancia hoje de ação mamãe, pega para chupar melancia o Mico, marido pescador está ali, mas ele pega os peixes e joga o peixe tudo de volta porque é pequenininho e os peixes daqui tem espinho demais meu sogro e a esposa dele foi na cidade e aí quando eles voltarem a gente vai para a cidade, então eu estou empolgada porque eu também gosto de passear na cidade né gente, eu quero filmar lá o supermercado, comer umas coisas diferentes e aí filha uou olha que lindo esse peixe baby is beautiful uou mas esses peixes também tem muito espinhos espinhos pronto? você comeu muita melancia? ei não vou não mas não 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho